E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área mais uma vez, rapaziada, é o seguinte, vou fazer um x1zinho insano aqui, o x1 Vai ser esse monstrão aqui, o Alan Kormick com os versos, se vocês adivinharem, beleza tá, rapaziada, adivinha, 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 adivinha Vai ser contra o Magro Negro, eu vou botar ele com a skin mesmo, galera, a skin do Magro Negro Mago Negro, isso aí, ó, equipei ele, show galera, equipei ele, vamos botar aqui, ó, recursozinho aqui, ó, show de bola Vamos ver qual vai ser o melhor, não vou botar esse daqui não, vou botar o propulsor aqui, show de bola, isso aí Os de mascote eu vou deixar do jeito que tá, rapaziada, mas antes de começar aqui, antes da gente começar aqui no darábia não, galera Eu vou dar o da China, tá, vou no da China, vou no da China aqui, vai ser o da China Para tudo, para tudo agora, beleza, porque criei um canal novo Conto com o seu apoio, você que gosta de mim, é fechadão com o tubarão, tá, rapaziada Primeiro link na descrição, pô, mas tem umas regrinhas aí pra vocês ajudarem o tuba, o que que acontece? Vocês vão lá, acabou esse vídeo aqui, vocês vão lá, se inscreve no canal Marca aquele sininho pra todos os vídeos, tá, e comenta no vídeo, galera, brotando like, beleza E compartilha, é simples, é muita coisa que eu tô falando aqui, mas é coisa de um segundo, tá E assiste até o final o vídeo, por que eu peço pra assistir os vídeos até o final? Por causa da retenção, galera, o YouTube, ele prejudica o canal, igual o canal Tubarão Lenda aqui Vocês entram no canal aqui, fica dois minutinhos e sai Isso prejudica, prejudica, vocês tão achando que tá ajudando, brotando like, saindo? Não, tá prejudicando, galera Tem que assistir no mínimo cinco minutos, tá, é uma regra do algoritmo do YouTube que pede cinco minutos no mínimo pra assistir vídeo acima de oito Beleza? Então vamos partir aqui pro X1 da alegria, galera, X1 da alegria aqui Vambora, tô com esses itenzinho aqui, eu tinha que ter tirado água viva, né, galera Vai ser quatro minutinhos de alegria, aqui não é pra ver quem faz mais ponto, tá, galera Aqui não é pra ver quem fez mais ouro, tá, rapaziada Aqui é pra vocês deixarem o comentário de vocês qual dos dois vocês acham mais foda no jogo, tá, rapaziada Qual dos dois vocês acham mais foda no jogo Beleza, o poder do Mago Negro é muito rápido também Lembra muito o poder dele, né, galera, que enche demais, tá Beleza, show de bola Só tô achando que o turbinho dele tá zoadinho, galera O turbinho do Mago Negro tá zoadinho Foi a impressão minha, rapaziada Vocês deixem nos comentários de vocês aí Porque tem um tempinho que eu não jogo com o Mago Negro Tá, rapaziada, tem um tempinho que eu não jogo com o Mago Negro aí, ó Mas eu senti que o turbinho dele tá zoado Na moral Ele não destrói essas bombas? O laser dele não destrói aquelas bombas ali? Não, tem roubo aí, galera, tem roubo aí Vambora, pega tudo aí, ó, passa pra cá Vambora, ó Ah, destrói, porra Tá doido? Claro que destrói, haha Levei até um susto, rapaziada Levei um susto aí Como é que não destrói? Agora uma outra coisa aí que eu vou falar pra vocês aí, rapaziada Vocês aí que tão querendo dinheiro pra botar no jogo Não tem gema, tá, rapaziada? O que vocês vão fazer, galera? Os dois primeiros... Dois não O segundo link da descrição, tá? Segundo link da descrição Vocês vão clicar nele, beleza? Vocês vão pra Play Store Aí vocês vão baixar o Kawaii Vão baixar o TikTok, beleza? É isso aí, atuba Mas eu já tenho, beleza Se você já tem, esquece, tá? Quem não tem Vocês vão baixar E ali vocês vão ganhar, rapaziada Até cem reais, galera Até cem reais Eu tô falando porque é real Beleza? Até cem reais Como que vocês vão fazer pra ganhar cem reais? Primeiro, vai fazer o registro de vocês Com a conta do Gmail E com a conta do Face, tá? Fez o registro Vão na carteira de vocês, tá? Que é no perfil de vocês Indo no perfil de vocês Vocês vão colocar no código de referência Vão colocar meu código Que tá aí na descrição também, tá, rapaziada? Colocando meu código Que tá na descrição O que que vocês vão tá fazendo? Opa, voltei aqui pro tudo ou nada? Beleza, vamos voltar pra cá Senão a gente vai morrer Colocou meu código, tá, rapaziada? Já tá participando da promoção, beleza? Já tá ganhando 12 reais Aí você pega o pai, a mãe, irmão Uma única pessoa, galera Pode ser mais de uma, tá? Mas se você não tiver Uma única pessoa já ajuda, tá? O que que você vai fazer? Vai pedir pra ela botar o seu código Colocando o seu código Você vai ganhar até cem reais, galera Até cem reais, imagina Cem reais de bobeirinha aí, galera De bobeirinha aí É isso aí, ajuda o tuba, galera Ajuda o tuba Se você nunca fez Ajuda o tuba aí, valeu? Manda no comentário aí Que eu explico melhor Como é que funciona, tá, rapaziada? Beleza, tá maneiro Pega tudo aí, ó Aé, aé Vambora aqui, ó 2 minutos e 35 2 minutos e 35 Só alegria, só alegria É isso aí, galera É isso aí, ó Ih, o magro negro já foi melhor, hein Na moral O magro negro já foi melhor Fiquei meio bolado com ele aqui, hein, galera Fiquei meio bolado com ele aqui, hein Já achei ele melhor, hein Já achei ele melhor Sei lá, tô achando ele meio lento É impressão minha Pode ser impressão minha, tá, rapaziada? Mas vamos que vamos, tá? Vamos ter viturando todo mundo aqui Tô ficando resfriado, rapaz Tô ficando resfriado Aí já viu, né? Nesse período de ficar resfriado O nego já fica logo assustado, né, rapaziada? Já fica logo assustadinho Boladinho Tá maneiro Pegamos uma geminha aqui Uma gema só Que isso, hein? Uma gema só Pega o tigrão Pega o tigrão Boa 3 minutos e 18 3 minutos e 18 Passa pra cá Tuba Passa pra cá Vambora Pega aí, ó Boa Pega o crocodilo dente Pega o crocodilo dente aqui, ó Exploders bomba todinha aqui Vão pegando ele aqui Já peguei Caraca Já massacrei, mano Do atômico O atômico ficou como? No cheiro Ficou só pro cheiro Mega febre, galera Mega febre aí, ó Boa Desce aí, Tuba Desce aí, ó Ihhh Quebrei aqui bonito Na mega febre, galera Quebrei aqui bonito Na mega febre Aí sim, rapaziada Aí sim, ó O coro come A cobra fuma Ihhh Moleque Vamo que vamo Tá, rapaziada Vamo que vamo Que vamo aí Que acabou aqui E a gente vai pro próximo, tá Agora é a vez dele, rapaziada E vocês vão deixar nos comentários Qual que vocês acham melhor, hein Ihhh Já tive o poderzão aqui, galera Já tive o poderzão Você pode ver que ele tá mais rápido, tá Ele é mais rápido do que o mago negro Entendeu aí? Cês tão vendo isso? Muito mais rápido Agora tu explode, né, Tuba Tu explode Pra poder ficar como? Cavernoso Isso aí, ó Pebrinha de ouro Pra ficar bonitinho Gostosinho Explode tudo aí Ihhh Moleque Vamo lá, rapaziada É Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, galera Quem aqui toma banho frio E quem aqui toma banho quente? Ó, vou falar um negócio pra vocês Eu tinha uma alergia doida Vou contar essa história aí pra vocês Tinha uma alergia doida E eu só tomava banho quente Papo 10 Tô falando pra vocês aí Ficava espirrando sem parar Aí o que que eu fiz? Passei a tomar banho gelado Eu tô há sete anos tomando banho gelado Seis, sete anos Cara, minha alergia diminuiu 90%, cara 90% É isso aí Aí, por que que eu tô falando pra vocês isso? Por quê? Eu acordo de manhã Um frio Um frio Monstruoso Toma banho gelado Beleza Tá maneiro No rio aqui tá um pouquinho frio Aí minha filha agora foi inventar Toma banho gelado Tá aqui Congelada Congelada Não aguenta não Filha de tubarão Não pode, né Rapaziada Não pode, né Filha de tubarão Não pode Sente frio Não é não? Não é não? Diz vocês aí Deixa nos comentários de vocês aí Beleza? Quem tiver assistindo o vídeo até agora Deixa nos comentários de vocês aí Se eu tô falando alguma besteira Rapaziada Vamos lá, vamos lá É isso aí Beleza Show de bola Isso aqui Beleza Tá maneiro Pega tudo aí Tubinha Hehehe Moleque Galera Vai pro canal novo lá Dá aquela moralzana pro tuba Tuba merece, hein Tuba merece Todo mundo sabe que Tuba merece Vamos lá Pega todo mundo aí, galera Pega todo mundo aí, ó Show Ih, rapaz Pensei que ia pegar ela, galera Pensei que ia pegar ela aqui, ó Boa Isso aí, garoto Isso aí, ó Ih Ih, ih, ih Deu até aqui, moleque Dois minutinhos de alegria só E a gente tá fazendo esse estrago todo, rapaziada Tá doido, moleque Que loucura é essa? Vamos que vamos aqui Que a gente vai explodir tudo, galera A gente vai explodir tudo aqui, ó Ih Isso Ah, moleque Ah, moleque Tá doido, rapaz Tá doendo aqui O curuco do tuba Tá doendo, galera O curuco do tuba Tá doendo Beleza Acho que tá maneiro Pegamos aqui, ó Rapaziada Peguei o crocodilo aqui, ó Passa pra cá Pega aí Ih, não morreu não? Ah, tá Tá abusado Não vai morrer pro tuba? Explica isso Como que pode? Pega aí, ó Boa Vamos lá Vamos descer aqui Pega aí Explode, tuba Explode 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 geral aqui, ó Pega todo mundo aí, tuba Pega todo mundo aí Boa Peguei aqui Caraca, que coceira é essa? Tá doido, mano Tá doido Só pra atrapalhar o tuba Que tá gravando, rapaziada Atrapalha o tuba Que tá gravando Que isso? Sugando todo mundo, rapaziada Cara, até do outro lado Suguei Que isso, rapaziada Vocês viram isso? Peguei o sub-marino? Peguei? Peguei o sub-marino Três minutos, cara Tá acabando Tá acabando o duelo Tá acabando o X1 Ih Já era, cara Não, não Na moral Desculpa, galera Gosto muito do magro negro Vocês sabem disso Mas esse aqui É do mal, cara Esse aqui é do mal Entendeu? Esse aqui, ó Explode geral aí, ó O Megalodonte não explodiu não, cara O Megalodonte não explodiu não Pega aí, ó Boa Isso Ih Moleque É o tubo estragando o oceano, galera É o tubo estragando o oceano Explode tudo aí, ó Febrinha de ouro pra ficar bonito Tá lascando, galera Tá lascando tudo, rapaziada Explode a bomba toda aí, ó Isso aí, garoto Isso aí, monstrengo Boa Mega febre Acabar a Mega febre, tá, galera Acabar a Mega febre aqui A gente encerra nosso vídeo, tá, rapaziada Encerra nosso vídeo aqui Quando acabar a Mega febre Vamos lá Pega tudo aí, tuba Pega tudo aí Boa, boa, boa Isso, garoto Isso aí, moleque Uh Acabou, galera Deixa nos comentários o que vocês acharam Valeu Tamo junto Abração Ui